Aqui no município de Rolim de Moura, algumas entidades foram beneficiadas com o fundo municipal da criança e do adolescente, através do imposto. Cada cidadão, enfim, tem a oportunidade de contribuir. E aqui a gente está hoje com a professora Elionice, que é aqui do Espaço Gai Amiga, que vai explicar um pouco mais sobre essa contribuição, sobre esse imposto de renda que as pessoas têm a possibilidade de contribuir e ajudar essas entidades. Todos nós que vamos pagar os nossos impostos, podemos destinar um percentual para o fundo e o fundo repassa via chamamento, via edital. Um processo muito sério que vocês podem observar, pode chegar nas associações, nas organizações e ver onde foi destinado os recursos. Fale com o seu contador, você que está aí no período de fazer a sua declaração, pessoa física ou jurídica, nós tivemos o prazo estendido, até 30 de junho. Fale com o seu contador e você, contador também, lembre o seu cliente, que ele pode destinar, ao invés do nosso recurso ir para a União e ser aplicado em outra cidade, ele fica aqui. O Gaia, a associação que cuida do Gaia, nós recebemos em 2018, participamos do primeiro edital, recebemos o recurso, fizemos a passarela, o banheiro, compramos o bebedouro e cuidamos da infraestrutura física. Agora, em 2020, nós participamos e vamos atender as crianças e adolescentes. Temos um projeto para a valorização da cultura negra, que vamos fazer quatro oficinas, oficinas de dança, de tratamento de cabelos com tranças e maquiagem de pele negra e de costura. E assim, os adolescentes não vão praticamente costurar, mas eles vão fazer turbantes, amarrações do figurino afro. E tudo isso para a gente encerrar com um grande desfile de valorização da cultura negra. Já estamos com parte do material adquirido e aguardando a situação das restrições sanitárias permitir fazer esse trabalho. O ano passado, o fundo conseguiu arrecadar dessa destinação R$ 37 mil. A nossa meta esse ano é chegar aos R$ 50 mil. Então, a gente está assim, pedindo mesmo, você servidor público, você empresário, colabore, declare o seu amor para a nossa cidade, porque a declaração do imposto é uma necessidade nossa, é um dever. Com essa pandemia, na verdade, fica um pouco mais difícil de colocar em prática os projetos também, né? Ah, sim, então, nós estamos trabalhando praticamente na organização, no planejamento e aguardando, porque todas as entidades, né, elas estão sem as atividades presenciais com as crianças e adolescentes, né? Mas todas elas estão em atividade. Por exemplo, nós aqui do Gaia, estamos mantendo o espaço. Todo mundo que vem aqui ao Gaia está vendo que ele continua limpo, a gente está cuidando das plantas, cuidando do espaço físico, para quando a gente puder ter as crianças e os adolescentes aqui de novo. Agora, por exemplo, ah, eu quero voar um espaço, Gaia, eu quero conferir realmente o que foi feito lá. As pessoas podem vir? Ah, sim, sim, podem vir. Quer dizer, toda essa infraestrutura que nós adquirimos em 2018 está aí, todas as pessoas. E se quiserem vir aqui para conhecer, saber os, conhecer sobre esse projeto, inscrever pessoas para esse projeto. Nós não abrimos as inscrições ainda, mas podem dizer, olha, eu tenho interesse, eu tenho uma adolescente que quer fazer isso. A prioridade é para os adolescentes afros, né, para os adolescentes negros, porque a gente vai trabalhar com os cabelos, com a pele negra. Mas está aberto para todos os adolescentes, são sem vagas. A gente vai dizer depois, quando tiver possibilidades sanitárias, a gente vai dizer, fazer as inscrições. Então, pode vir todas as pessoas, inclusive, quem contribuir não pode destinar, né, dizer assim, vou destinar para tal entidade. Mas pode depois acompanhar os editais, saber se a entidade que ele tem mais afinidade, se concorreu, o que ganhou. Elas estão sempre abertas para essa prestação de contas.